Está no ar mais uma edição do programa Dona Isete Costa. E esse programa vamos homenagear a todas as mamães do Brasil. Esse programa é uma homenagem a todos vocês. E vamos agradecer na audiência o carinho de todos vocês. E o programa hoje está bom, bom demais. Um abraço para vocês aí de qualquer parte do Brasil. Para vocês aí do Nordeste. Para vocês aí do Rio de Janeiro. Para vocês de Rondônia. Alô Goiás, aquele abraço para vocês. Pernambuangaba, Taubaté, enfim, todo o Brasil. Meu muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. E o programa está só começando. Estamos começando o programa Dona Isete Costa. E vamos seguir no programa Dona Isete Costa, recebendo, recebendo nossa primeira atração. Um vindo da cidade de Taubaté, outro vindo da cidade de Natividade da Serra. Zé Tenório, tudo bem Zé? Tudo bem. Você é o Zé Tenório. Zé Tenório. Natividade da Serra. Natividade da Serra. E o Juliano? Natividade da Serra também. Natividade da Serra. Natividade da Serra, mas eu moro em Taubaté, já há 38 anos. Ah, maravilha. Então você cantou com... Você teve a primeira dupla, foi com Adão? Primeira formação de dupla, sim. E como chamava a dupla? Cravo Verde e Flor da Mata. Cravo? Cravo Verde e Flor da Mata. A primeira formação de dupla que eu tive. O nome diferente, Cravo Verde? E Flor da Mata, a primeira dupla. Ah, maravilha. E você, qual foi a outra dupla? Eu cantei bastante tempo para os meus irmãos, mas Deus já levou os três. E agora você... Eu fiz uma partida com esse partida aqui. Maravilha. Com o Juliano, né? Com o Juliano. Que também era cidade de Natividade. Natividade da Serra. Maravilha. E o Brasil quer ouvir vocês cantar. Zé Tenório e Juliano, cantando o Brasil. Vamos lá. Só um minutinho, só porque ele falou o Dia das Mães fazendo homenagem, ele vai fazer essa homenagem a uma música de mãe. Vamos fazer, oferecer essa música para as mães, né? Que está chegando o dia aí. O título da música é do Joaquim Tenoro, Mamãe Aurora. Segura aí, parceiro. Tchau. Tchau. A data mais linda do ano Os filhos homenageando o Dia das Mães. As mãezinhas ganhando o presente, toda sorridente, seus filhos abraçando. Não existe outro amor nesse mundo, tão sincero e puro, a nossa mãe do coração. Pra ela ofereço agora, pra mamãe Aurora, essa linda canção. Mamãe Aurora, como eu gosto da senhora. Se a mãezinha faltar um dia, acabar minha alegria, por ela meus olhos choram. Se a mãezinha faltar um dia, acabar minha alegria, por ela meus olhos choram. Mamãe Aurora. guitar solo A data mais linda do ano Os filhos homenageando O dia das mães As mãezinhas ganhando presente Toda sorridente Seus filhos abraçando Não existe outro amor Nesse mundo Tão sincero e puro A nossa mãe do coração Pra ela ofereço agora Pra mamãe aurora Essa linda canção Mamãe aurora Como eu gosto da senhora Se a mãezinha faltar um dia Acaba a minha alegria Por ela meus olhos choram Se a mãezinha faltar um dia Acaba a minha alegria Por ela meus olhos choram É Tenório E Juliano, parabéns com você, hein, cara Essa música está no nosso CD Entraram com tudo O CD de vocês está aí, não? Graças a Deus, daqui a 15 deitar na praia Não está ainda Ainda não está, né? Está gravando, né? Maravilha Parabéns Parabéns Para as mamães de todo o Brasil E essa linda homenagem Linda homenagem Gostei, viu, Juliano? Parabéns, viu? E a dupla é boa, Adão Adão, Adão A dupla é boa, Adão Gostei, canta bem A gente ficou feliz hoje, seu dono Zé Porque eu fui encontrar meus dois irmãos O que eu nem esperava O Adão e o Luciano, meu irmão Então, inclusive, um abração Para eles que estão aqui na plateia E mandar um abraço para o Sandro Val Também, que é meu irmão também A dupla do Sandro Val e Fabiano Vem? Ah, sim E um abração para minhas duas irmãs Lá na Atividade da Serra A Vicentina e a Maria, né? Meu cunhado E um abração para o povo de Paraibuna Também, que é a terra natal Do Zé Tenor e Paraibuna Ah, é? Isso, isso, isso Nascido e criado em Paraibuna Mas já tem uns 25 anos De atividade Maravilha Telefone para contratos Telefone para contratos Então, é o 12, né? 12, 9, 9, 6, 5, 1, 19, 27 Esse é o Juliano E falar com o Zé Tenor também? Qualquer 9, 9, 7, 5, 3, 5, 7, 10 Maravilha Maravilha Fala sério Ah, maravilha Esse é o meu parque Zé Tenor e Juliano Cantando mais uma Qual que vai? Agora é quarto vazio Opa Ah, essa vai para mim Essa vai para mim, viu? Isso, quarto vazio Segura, Brasil Segura aí Zé Tenor Quarto vazio Para todos vocês Moçada Essa noite Eu perdi Eu perdi meu sono Por um abandono Não pude dormir Não pude dormir Meu amor Fez o juramento Mas foi fingimento De frio Só resta um adeus 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 Minha amante amada Que seja feliz Em nova morada Adeus Adeus Minha amante amada Siga seu caminho Eu sigo a minha estrada Essa noite Eu perdi meu sono Por um abandono Por um abandono Não pude dormir Meu amor Fez o juramento Mas foi fingimento Esqueceu de mim Ela prometeu Ela prometeu Te amar Só eu Mas a sua jura Ela já esqueceu E hoje Eu me vejo Num quarto vazio Nas noites De frio Só resta um adeus 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 Minha amante amada Que seja feliz Em nova morada Adeus 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 Minha amante amada Siga seu caminho Eu sigo a minha estrada Adeus 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 Minha amante amada Siga seu caminho Eu sigo a minha estrada Adeus 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 A gravador Que acreditou na dupla Maravilha Que vai lançar A gente vai lançar A gente vai lançar Um abraço Para todas as mães Um abraço Para a nossa mãe Verdadeira A mãe que está no céu Falou Rodrigo de Jorge Produziu E a Atuais Como é Two Star Music Parabéns Parabéns Vocês Vamos lá Falou Juliano Um abração para todos vocês Obrigado Um abraço Juliano E vamos seguir no programa Donizete Costa E o programa está bom, bom demais Vindo lá do fundo do Vale do Paraíba Já é a primeira, segunda, terceira ou a quarta vez, hein? Acho que é a quarta vez Aqui no nosso programa Recebendo, recebendo Ourinho e Arantes Chega mais O senhor é Ourinho O senhor é Ourinho Ourinho e Arantes O senhor é Ourinho O senhor é o nome do Ourinho Diz Diz E vem para frente um pouquinho Põe o microfone na boca, é Mas isso acontece, né? Chega mais para frente aqui Chega em casa Estamos aqui Ourinho e Arantes Da cidade de Cruzeiro Sim O senhor parece que está com frio? Estou com frio, Donizete Sinceramente está frio Está frio um pouquinho, né? Está frio um pouquinho, né? Essa dupla, gente, é gente boa Canta pra caramba Vamos lá Alô Brasil Ourinho e Arantes Cantando Brasil Vamos lá O luar da madrugada que clareia a imensidão Ilumina o mundo inteiro Inspirando esta canção Clareia onde ela mora O ingrato coração Que foi embora e deixou No meu peito a grande dor E a triste recordação Recordação está aqui Neste peito que padece É o pago de quem ama É o pago de quem ama Por amar quem não merece Coração que ama Sofre, chora muito e não esquece A saudade que ficou É daquele falso amor Que nunca mais aparece Que nunca mais aparece Que nunca mais aparece Parece que Parece que torna a vela Onde ela me esperava No silêncio da saudade Vejo onde ela estava Lá na beira do caminho Nos acordes do meu pinho A madrugada passava O dava O dava Orinhos e Arante Orinhos e Arante O dava Gostei, que música bonita Não tinha cantado esta música aqui ainda não Não tinha não Aqui é a primeira vez Neste programa é a primeira vez É a primeira vez E aqui neste programa é a segunda, a terceira ou a quarta É a terceira vez. Terceira vez? Terceira vez. Então vem pouquinho ainda aí. Uma dupla boa dessa, vem pouquinho, meu Deus do céu. Tem que vir mais isso, tá bom? Parabéns, tá? Põe o microfone na boca aí. Aê. Hein? Obrigado. Obrigado, obrigado, senhor. Fala grosso, hein? Ô, ovo de pata, hein? É o frio, Donizete. É o frio. Aí, ó, falando. Ó, o que dá tomar ovo de pata? Escuta ele falar. Obrigado, obrigado. Fala aí pra ele ouvir. É o frio, é o frio. É o frio. Ah, vamos falar grosso, tá vendo? Gostei mesmo. Vocês são da cidade de Orinhos, não, de... Cruzeiro. Cruzeiro. Eu tô falando Orinhos. Tem uma cidade de Orinhos? Tem. Tem uma cidade de Orinhos. Mas vocês são nascidos aonde? Lá mesmo? Não, nós somos nascidos em Conceição do Rio Verde. Ô, louco, é mineiro, uai. Mineiro. Se mostrou o queijo, o senhor não vai embora. O senhor gosta de queijo? Já são mesclados, viu, Donizete? Nascido lá e criado aqui no estado de São Paulo. Se estiver aqui na Rádio Fusora com o Donizete... Isso, estivermos batendo papo, tomando um cafezinho gostoso. Maravilha, hein? Pessoal gostoso. Perturbando o magrão lá no início. Vai voltar o magrão, esse filho. Vamos com mais uma música? Vamos lá. Alô, telefone, alô... Isso, quando eu falo alô, é o telefone. É o telefone. Fiz o telefone, Ourinho, que você marcou lá no podcast. O telefone é 981-257700. Pessoal liga e fala alô. Aí você fala, Ourinho Arante, vamos levar para a sua cidade, né? Está na área. Quem quiser entrar em contato também com Ourinho Arante, se contratar, é só ligar para o Donizete também, está falando com a gente. É no 12991-164531. Venha você também cantar, ligando nesse telefone, esse é nosso WhatsApp. WhatsApp, você ligando, você vai cantar no programa Donizete Costa. E vamos lá, o Brasil quer ouvir Ourinhos e Arantes. Vamos lá. Eu estava no portão quando o cidadão chegou Me pediu com a educação, me atenda por favor Pegando na minha mão, sua história me contou Eu sou lá de ouro fino Sou da terra do menino Que um dia o boi matou Aquele boi assassino Pertenceu minha boiada A tragédia com o menino Foi naquela velha estrada Ali sempre ele ficava Vendo a boi abra passando O que ele mais gostava E muito se alegrava Ouvir um berrante repicando Encostado na porteira O menino ali ficava Respirando a poeira Respirando a poeira Quando a boiada passava Com o seu sorriso alegre Sempre estava me pedindo Por favor toque o berrante Nem que for por um instante Eu quero ficar ouvido Na estrada de ouro fino Eu não quero mais passar A história do menino Não pretendo mais contar Ele foi meu grande amigo Isto eu não posso negar Vem de fazenda e boiada Perrante naquela estrada Eu não quero mais tocar Orinho e arantes No programa Donizete Gostei Você viu o que tem atrás aí? Vem um pouquinho para a pessoa Não é a doa? Eu vi o tipo Ah viu né? Ô Donizete Tem que aumentar o fogo aqui O cantor do menino de ouro fino Aumentar o fogo Aumentar o fogo né? Vamos chegar só um pouquinho para lá Para poder cruzear melhor né? Aê Aê Donizete Está frio mesmo? Eu estou sentindo frio Mas lá em Cruzeiro é mais frio do que aqui não é? Não eu acho que aqui está mais frio do que lá Lá é mais próximo do Rio de Janeiro É mais quentinho Ah é verdade Vamos mandar um abraço aí para o Brasil inteiro Manda um abraço aí Onde quer mandar um abraço? Vamos Donizete Eu quero com permissão de você Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço para o pessoal lá de Barra Mansa Onde nós estivemos fazendo um show domingo né Orinho? Isso Um abraço para o nosso amigo Amorim Que vai vir aqui gravar um programa com você Eu acho que é o dia 16 né? É isso mesmo Um abraço para o Amorim Amorim vem aqui que aqui a gente sente a vontade Donizete aqui é gente boa Um abraço para o Amaral também Maravilha E vamos para o rápido intervalo Eu volto já Está pensando em realizar uma festa ou evento? Precisa de um bom som e uma boa iluminação? Fale com a Multisom Uma estrutura completa e moderna de som e iluminação Para atender a sua necessidade Multisom Ligue agora e faça o seu orçamento 12 991 14 35 64 Ou 12 997 68 92 30 Multisom Casinha de pau a pique Desprezada ela ficou Bem na beira da estrada Seu dono lhe abandonou Sozinha na solidão Por fora o mato fechou Morava a felicidade Hoje tudo se acabou Hoje mora a tristeza Não tem mais seu morador Aos poucos apodrecendo Caindo como eu estou Da pera de beira de estrada No abandono ficou Aonde foi minha morada No tempo que já passou Não tem mais nada por dentro Por fora tudo acabou Felicidade que um dia Pra longe o tempo levou Da pera você um dia Foi meu cantinho devido Aonde um dia Aonde um dia passei A minha infância querida Um dia parte chorando Por eu ter que lhe deixar Sabendo se voltasse Sabendo se voltasse um dia Não mais iria encontrar Hoje eu estou regressando Foi bem o que eu pensei A casinha já caída O teu sinal encontrei Não encontrei mais ninguém Dos parentes que deixei Papai e mamãe não existe Da pera seu lugar é triste Cantinho que tanto amei Orinho e arantes No programa Donizete Costa Gostei, hein? Gostei muito, hein? Gostou, Donizete? Da pera de beira de estrada Isso dá aquela saudade Da roça, né? Realmente, Donizete Tão gostoso lá, né? Sentir o ar puro aqui na roça É outra coisa, não é? Verdade E agora eu falo do VR Alimentos VR Alimentos Onde é que estão comendo aqui Esse salgadinho gostoso Telefone é 12-367-450-17 Faça a sua encomenda E agora quer mandar um abraço Pode mandar um abraço Para onde vocês quiserem agora Donizete, queremos Parabenizar todas as mamães do Brasil Oh, bem lembrado Hoje é dia das mamães Um abraço Aos seus telespectadores Do Brasil inteiro Que se a gente for falar o nome É difícil, né? Então a gente abraça Por atacado, né, Orinho? É E agradecer você Por essa oportunidade E a galera do som ali Maravilha Maravilha E que Deus abençoe O trabalho de vocês aí Agora o senhor fala Um abraço Para todas as mamães também, né? Para todas as mamães, lógico Para todas as mamães E para toda a galera aqui do som Maravilha Estou preparando esse som bonito Gostou, né? É verdade Obrigado E para você também E leve um abraço Para o Cruzeiro Um abraço a todos vocês aí do Cruzeiro Muito obrigado a preserir vocês E volta logo aqui Se Deus quiser Se Deus quiser Mas ele quer E vamos seguir no programa Donizete Costa E você que é cantor Você que tem uma dupla de viola Quer vir cantar no programa É só 12 991 16 45 31 Só você ligar E tem um WhatsApp aí E vir participar do programa, tá? O programa está bom, bom demais É 12 991 16 45 31 Depois nós falamos de novo Vamos receber agora Vindo a cidade de Pindamonhangaba É Monhangaba? Monhangaba Está valendo Diego Rocha Chega, menino Vem trajado hoje, né? Fala, Donizete Tudo bem? Tudo jóia, Donizete Bota de artista, meu Você viu só Como é que está bonito Ô, gente Fumei Comprou uma botinha dessa Para mim, gente, viu? Que o artista Eu gosto de usar Só gostar Você está elegante também Tudo bem? Está com frio ou não? Não estou Agora não Você é mineiro? Sou filho de mineiro Ah, bom Então não tem frio mesmo Não tem Filho de mineiro Não tem frio, né? Então O rapaz já serviu Uma amarelinha ali também É boa Ah, maravilha Para esquentar também Cachaça é boa Quanto tempo faz Que você não vem no meu programa? Faz muitos anos, né? Ah, não Acho que tem uns seis meses já Não tem? Foi muito mais O ano passado O negócio está chique demais Aqui agora Certo, gostou, né? Está bacana Sucesso Tu até voltou com outro visual, hein? Você viu só? Hein? É mais ou menos Deu para ficar mais bonito Ou é, Donizete? Não, eu não acho É muito bonito Mas está virando a minha Está virando a minha Está com barbinha Ficou bom Ficou de barba agora Está diferente, né, Neto? Está diferente, não está? Está bacana Olha lá o Maurício, né? Tudo de pinda-mangaba, Rafael Tudo de pinda-mangaba Pinda-mangaba Cidade grande, né? Cidade grande O nome, né? O nome grande, né? É, boa cidade Vamos lá Primeira música Cantando o Brasil Diego Rocha Olha o Arrocha Tomada, salto alto E o decote Chamando atenção E com o olhar de sacanagem Está cheia de malandragem Faz biquinho Tira foto Fazendo carão Está se achando A princesa do pedaço Vai no banheiro Olha no espelho Retorca o batom Se der bobeira Eu te pego pelo braço Jogo no canto Sem descanso E vou botar pressão Você vai ver O que eu faço com você Te puxo no cabelo Dou tapinha Vai enlouquecer Eu quero ver A sua perna temer Peraí, vai Vamos fazer Você vai ver O que eu faço com você Te puxo no cabelo Dou tapinha Vai enlouquecer Eu quero ver A sua perna temer Peraí, vai Vamos fazer Arrocha, arrocha Com o Diego Rocha E vem! Quando eu te vi Ir na balada Rosa, pink, perfumada Salto alto E o decote Ficou olhado Sacanagem Tá cheia de malandragem Faz beijinho Tira foto Fazendo carão Está se achando A princesa do pedaço Vai no banheiro Olha no espelho Retorca o batom Se der bobeira Eu te pego pelo braço Jogo no canto Sem descanso E vou botar pressão Você vai ver O que eu faço com você Te puxo no cabelo Dou tapinha Vai enlouquecer Eu quero ver A sua perna temer Peraí, vai Vamos fazer Você vai ver O que eu faço com você Te puxo no cabelo Dou tapinha Vai enlouquecer Eu quero ver A sua perna temer Peraí, vai Vamos fazer Você vai ver O que eu faço com você Eu quero ver A sua perna temer Peraí, vai Vamos fazer Você vai ver O que eu faço com você Te puxo no cabelo Dou tapinha Vai enlouquecer Eu quero ver A sua perna temer Peraí, vai Vamos fazer Peraí, vai Diego Rocha No programa do Zé de Costa Fala, do Zé de Costa Peraí, peraí Você viu só, rapaz Você viu, Maurício, que eu sou Peraí, peraí Essa música é uma música Por que tem esse Peraí na música? Ei, peraí Tá na letra, né? Tá na letra Quem é que é o compostor? Essa música é de composição minha Inclusive, essa música foi gravada Um videoclipe dela Vai estar lançando esse mês No final do mês A gente vai estar lançando Um videoclipe dela O que eu faço com você E fala agora pra mim Seu telefone pra contato Telefone pra contato é o 012-991-9191-0108 012-991-9191-0108 Lembrando que tem também O contato nas redes sociais também No Facebook Na página Diego Rocha Oficial Tem o Instagram O canal no YouTube também Tá bem, então Tá bem divulgado, hein? Tem que estar trabalhando A divulgação Que vendeu o peixe, né? Certo E Diego, aí Então tá vindo CD novo? Tá vindo Música nova Junto com o videoclipe Que a gente vai estar lançando Pra todo o Brasil E o pessoal vai estar acompanhando No YouTube Nas redes sociais Ficou muito legal A gravação do videoclipe Maravilha Bem bacana Vamos lá com mais uma música Diego Rocha Cantando o Brasil Adeus Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Amanhã tenho outra mulher E se você quiser Vai ser do meu jeito E aí você, você vai se apaixonar No meu calor, calor Vai toda derreter E aí você, você, você vai me ligar No outro dia esperando A me ver Se me faz um pedido Quer casa comigo Isso não faz sentido Porque eu tô bandido Roubei seu amor Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Amanhã tenho outra mulher E se você quiser Vai ser do meu jeito E aí você, você vai se apaixonar E aí você, você, você vai se apaixonar O meu calor, calor Vai toda derreter E aí você, você, você vai me ligar No outro dia esperando Pra me ver E aí você, você vai se apaixonar No meu calor, calor Vai toda derreter E aí você, 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 você vai me ligar O outro dia esperando Raldinei Diego Rocha no programa Donizete Costa Isso aí, Donizete Gostei, gostei dessa música Essa música que tá aqui no CD Chama Tô Bandido Tô Bandido Diego, leva um abraço pra Pina Bangaba Muito obrigado Eu que agradeço Um abraço a todos Obrigado, Donizete Tchau, tchau Obrigado a você A imagem certa pode dizer tudo No piscar de olhos Uma boa imagem pode dar vida A sua campanha Chamar a atenção das pessoas E impulsioná-las a agir Mostre a sua imagem com o nosso olhar RACAN VISION E voltamos com o programa Donizete Costa Mais uma vez Agradecendo o carinho A audiência de todos vocês Ele já teve nosso programa Está voltando de novo É Nildo Albuquerque Tudo bem Tudo bem Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Com nós é assim Gostou, ligou Pediu, voltou Maravilha Como é que é o versinho Donizete? Donizete? É É o versinho Donizete? Pode falar Gostou Maravilha Nildo Hoje é dia das mamães Vamos fazer homenagem As mamães Manda um abraço Para a mamãe Um abraço Para todas as mamães Para a mamãe sua Todas as mamães do Brasil Do Brasil inteiro Do Brasil inteiro Então vamos com a música Nildo Que Nildo Tira o Nildo da cabeça Donizete Por isso que é bom ao vivo Ao vivo Vamos lá Nildo Albuquerque Essa mulher é uma bandida Ela não tem compaixão Ela invadiu meu corpo E explodiu meu coração Meu coração tá em pedaço De amor e de paixão Ai, 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 ai Meu coração Ai, 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 ai Meu coração Eu vivia tão tristinho Vivia na solidão Ela vem igual um bandido Com dinamite na mão Colocou com um jeitinho E explodiu meu coração E explodiu meu coração Meu coração tá em pedaço De amor e de paixão Ai, 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 ai Meu coração Ai, 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 ai Meu coração Um dia eu prendo ela Junto do meu coração Ai, ai, eu torturo ela De amor e de paixão O que ela fez comigo não tem perdão Ela explodiu meu coração Ai, 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 meu coração Ai, 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 meu coração Ai, 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 meu coração Ai, 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 ai Meu coração Nildo Albuquerque Gostei, Nildo Gostei, hein? Qual o telefone para contato? É 12-981-9659 Gostei, você tem um estilo diferente, né? Teu estilo é totalmente diferente, hein? Não tô imitando ninguém Não tá imitando ninguém Composição é tudo minha aqui, ó A música parece funk, não é funk não, né? É meio falado, né? É Paragolé É Paragolé? Tem um amigo meu que cantou frango Feito cantar funk Há muito tempo atrás Cantou frango Muito bem, gostei? Essa aí é meio Paragolé, né? É boa pra caramba Estilo diferente, parabéns, hein? Desse jeito, você vai Chegar o sucesso, tá? Tô chegando Tá chegando E pra você que quer cantar no programa É fácil demais Se ligue no 12-991-16-4531 Ate Zap também Telefone tá aí É o Zap também Que é a Ati Zap? É Zap, né? Vamos lá 12-991-16-4531 Vamos cantar mais uma música, Nilton? Quer mandar um abraço? Aproveita e manda um abraço aí Mandar um abraço para o meu amigo Leandro Vereador de janteiro Grande vereador, hein? É, grande vereador Um abraço aí, vereador Quem mais? Meus amigos todos, fãs Prefeito, prefeito lá Quem é o prefeito lá? É o prefeito Casquinha E a primeira-dama Bel Um abraço para todos Todos lá Casquinha tá bem lá? Casquinha tá bem Casquinha é gente da gente Ah, Casquinha Aquilo abração Dona Zé E aí, danada Vamos aí qualquer hora Falou? Vamos lá colocar uma coisa aí, tá bom? Vamos com mais uma música? É uma casa que tá As portas sempre abertas para os amigos Vamos lá, tá bom? É Nil do Albuquerque Cantando o Brasil Quando se vê notícias e jornais É só ladroagem, falcatrua e multreta A solução para tudo isso se resume em quatro letras Tem país que só faz guerra Deixa muitos mutilados, outros fica de moleta A solução para tudo isso se resume em quatro letras Estão acabando com as nossas florestas, nosso rio e até com o nosso planeta A solução para tudo isso se resume em quatro letras Abaixo de Deus Essas quatro letras tem poder de mudar o nosso planeta Quem está faltando para o ser humano? Só essas quatro letras Essas quatro letras que eu falo É o amor que tira o que é ruim E vai salvar o planeta Quem está faltando para o ser humano? Só essas quatro letras Quem ama não faz guerra Não destrói, não polui o nosso rio Não faz maras, mutraia Nem mutreta Quem ama só pensa no que é bom E ajuda a salvar o nosso planeta O que está faltando para o ser humano? Quatro letras Amor Amor Quatro letras Amor Quatro letras É o amor Anildo Albuquerque Você cantando e o Maurício até suspira lá Gostou, hein? O Maurício gostou tanto E ele tá pedindo esse CD Passando tua mão Que quer levar pra mamãe dele Então vem cá, vem cá, Maurício Vem cá, vem cá É da produção, vem cá Pega as costas dele, deixa eu inventar Cacunda Cacunda, como diz Caipira Na roça é Cacunda, na cidade é costa Vira lá, programa Don José de Costa Produção, né? Você gostou, quer um CD pra sua mamãe? Fala aí Quero CD pra minha mãe Então pega o CD, passa pra ele Depois eu vou autografar pra você Não é eu que vou dar, ele que deu o CD pra você E mais um, qual o nome da mamãe? Leonor Você mora na Unipim? Leonor Mamãe Leonor Você mora onde? Em Pina Mangaba, onde? Em Pina Mangaba, lá no bairro do Vila Rica Vila Rica? Lá na Vila Rica Leva um abraço lá, Pina Mangaba, hein? E ganhou o CD do Nildo, né? Obrigadão Agora, mais uma coisa Leva o Nildo também pra você Não leva não Calma, calma Então vamos ficar seguidor Muito obrigado, Nildo Você vai sair junto com o Maurício agora Muito obrigado É um prazer estar aqui E volta aqui no programa Quer dar o telefone? Dá de novo 12-981-96-5942 Falar direto com a produção Nildo Albuquerque É, dá e dá bonito É o telefone pra contratar Alô Brasil É o Nildo Albuquerque Tá chegando Tô chegando Agora eu tô saindo E vamos seguir no programa Dona Zete Costa E o programa tá bom, bom demais Eles que já vieram três vezes no programa Estão de volta que o povo gosta Gostaram deles Vamos receber os irmãos Coragem Chega mais Ciro e Claudinei Beleza Ciro Ramalho e Claudinei Maravilha O senhor vereador da cidade lá Um abraço a todos Pessoal do senhor Biuna, né? O senhor vereador de lá E aproveitar a oportunidade Pra mandar um abraço Manda um abraço, pessoal lá Pra todos os amigos da Câmara lá O prefeitão João Melo, né, Ciro? João Melo Fazendo uma parceria legal com a gente lá Que tá dando gosto, graças a Deus Tá dando tudo certinho, né? Com certeza Começo de mandato É começo de mandato? Começo de mandato E ele tá conseguindo organizar a casa E graças a Deus tá dando tudo certo Maravilha, né, vereador? Diz que esse dia o senhor veio em Campos Jordão Passar um pouco de frio, né? Passei frio Fazou frio É o final de semana Bom demais, Campos Jordão É Bom demais Maravilha Um abraço pessoal de Campos Jordão E aí, Ciro? Com certeza E aproveitando a audiência do seu programa Pois não É A gente vai tá fazendo um show Grande show com bando Com todo completinho Lá em Ibiúna Dia? Dia 21 21 21 agora? Isso Maravilha Pessoal de Ibiúna Pessoal da região Todinho lá, né? Isso É um show tradicional Romarida dos tratores Lá de Ibiúna É um festão mesmo Desfile de tratores É Ibiúna é agricultura Inclusive o meu parceiro chega do trator também no palco Ah, é? É o tratorzinho velho lá Maravilha Então vamos com a primeira música aí Os Irmãos Coragem Cantando o Brasil Você é uma tentação Uma doce perdição Que já virou minha cabeça e agora tenta o coração Indeciso coração Solitário sem paixão Por mais que eu tente resistir Fala mais alto a tentação Oh, tentação Tenta coração Tenta se entregar de vez Que a solidão perde a razão Oh, tentação Tenta coração Tenta se entregar de vez Tenta se entregar de vez Doce perdição E já virou minha cabeça e agora tenta o coração E desliz o coração, solitário sem paixão Por mais que eu tente resistir, fala mais alto a tentação Oh tentação, tenta coração Tenta se entregar de vez que a solidão perde a razão Oh tentação, tenta coração Tenta se entregar de vez pra esta paixão Oh tentação, tenta coração Tenta se entregar de vez que a solidão perde a razão Oh tentação, tenta coração Tenta se entregar de vez pra esta paixão Tenta se entregar de vez que a solidão perde a razão Oh parabéns, bom, bom demais da voz de vocês Um abraço a Deus É, dá mais uma recadinha hein vereador Manda um abraço aí vereador Vou mandar lá, um abraço pessoal aí Pois é De todo o Brasil né E homenagem a todas as mamães Hoje é dia das mamães Hoje é dia das mães Quero aproveitar e mandar um abraço Um beijo pra todas as mães Inclusive a minha mãe que já, desde 94 Que já deixou a gente Sério E até hoje a saudade não passa Não passa Não O resto da vida Você conforma Cicatriz não sai Mas não esquece Não cicatriza nunca Entendeu? Não vai se quebrar E a minha graças a Deus está firminha lá em casa Esperando eu chegar Pra quem pensa que irmãos coragem é irmão É irmão na fé Irmão por Adão e Eva E manda um abraço pra mamãe Quando ou não mamãe Dona Isaura Dona Isaura Daqui a pouquinho estou por aí É isso aí Deus quiser Feliz dia das mães Feliz dia das mães E pra todas as mamães do Brasil Um abração pra vocês Tudo de bom para as mamães E vocês vão ficar com os irmãos corais cantando E eu vou embora Até o próximo programa Tchau, tchau pessoal Em pleno domingo, dia das mães Um ano após ter perdido minha querida mãe Tive um sonho Onde eu retornava ao passado E tudo acontecia assim A velha porta se abriu Tudo estava como antes Tudo estava como antes Um pouco desgotada pelo tempo Pintura que há anos eu mesmo coloquei ali E por detrás daquela porta Que há alguns anos eu vivia Havia um olhar feliz e tão surpreso Pensando em ser miragem o que via Uma mulher tão rara O rosto já marcado um pouco pelo tempo Me envolveu em seus fortes abraços E me admirou como se eu fosse um rei Voltei para dizer que estou sentindo uma imensa falta sua Oh, mamãe Que saudade Voltei para pedir perdão e para dizer Que nunca mais irei embora Nunca mais Nunca mais E me levando pela mão Como se eu fosse ainda uma criança Fui relembrando os cômodos da casa Dizendo que em meu quarto não mexeu em nada Uma alegria incontrolável Me envolveu de novo em forte abraço Chorando e dizendo que estava tão feliz Igual ao dia em que me fez nascer Voltei para dizer que estou sentindo uma imensa falta sua Oh, mamãe Que saudade Voltei para pedir perdão e para dizer que nunca mais irei embora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Para dizer que nunca mais irei embora Nunca mais, nunca mais Voltei para dizer que estou sentindo uma imensa falta sua Oh, mamãe, que saudade Voltei para pedir perdão e para dizer que nunca mais irei embora A bênção, mãe Eu voltei A bênção, mãe A bênção, mãe A bênção, mãe A bênção, mãe A bênção, mãe